Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Guilherme Espinto. É um prazer para mim estar aqui novamente ao final do dia no canal Cor do Dinheiro. Hoje vou falar sobre crianças que estão em instituições do Estado e qual tem sido a sua vida nos últimos meses. Estamos a falar de crianças que estão à guarda do Estado, que por um motivo ou por outro não podem estar a tempo inteiro com a sua família. Soubemos recentemente que uma juíza teria dito que algumas dessas crianças não poderiam ir passar o Natal a casa por causa da pandemia. Para percebermos o ridículo de tudo isto, a maioria destas crianças anda na escola com crianças que vão passar o Natal com a sua família. Aliás, muitas destas crianças em instituições foram passar o último fim de semana à casa e por um motivo qualquer que se desconhece, não podem ir passar especificamente o fim de semana de Natal com as suas famílias. Estamos a falar quase de alguns requintes de malvadeza aqui, crianças que vão à escola, que interagem com outras crianças, que estiveram com a sua família no último fim de semana, mas aquele fim de semana específico não podem ir passá-lo com a sua família. Já em setembro, a DGS tinha lançado uma regra segundo a qual cada criança que chegasse a um lar de acolhimento tivesse que ficar duas semanas em isolamento. Ou seja, na pior fase da sua vida, as crianças chegavam a um lar de acolhimento e ainda tinham que ficar sozinhas durante duas semanas. Nessa regra também estava implícito que, ao contrário de todas as outras crianças, aquelas não poderiam ter aulas presenciais. Imaginem o horror de tudo isto. As crianças, todas as crianças, puderam começar a ir à escola, mas as crianças em instituições arriscaram-se a não poder ir à escola. Felizmente, nessa altura, houve quem tivesse reparado e se tivesse chegado à frente para chamar a atenção para tudo isso. A principal foi uma organização que se chama Ajuda a Ajudar, que eu vos convido a seguirem aqui no Facebook. Em setembro, graças a essa associação e muitas pessoas chamaram a atenção para isso, conseguimos evitar que este desastre humano de ter crianças na pior fase da sua vida a ficar duas semanas sozinhas e também impedimos que todas as outras fossem impedidas de ir à escola. Aqui vou ser muito claro. O Estado, quando tem à sua guarda crianças, é o responsável último pelo seu bem-estar. Deve agir como um pai que tem o interesse dos filhos em primeiro lugar e não como um burocrata cego, frio e avesso ao risco. Nenhum pai, nas atuais circunstâncias, aceitaria que maximizar o bem-estar de uma criança é impedi-la de ter uma vida dentro dos possíveis, igual à das outras crianças. Nós estamos aqui a falar de crianças e adolescentes que já têm de si uma vida difícil, muitas vezes associada a maus-tratos e a doenças que já foram forçadas a um confinamento de quase três meses no início da pandemia, que nem sequer podiam sair para passeios higiênicos como todas as outras crianças. Já lhes falhamos nessa altura. Convém que, tal como em setembro, não lhes falhemos outra vez e façamos os possíveis para que estas crianças possam ter um Natal tão normal quanto possível, dadas as circunstâncias e, acima de tudo, tão normal como todas as outras crianças. Por isso, mais uma vez, convido-vos a seguir a ajudar, acompanhar aquilo que eles escrevem e, dentro dos possíveis, fazer o possível e o impossível para que estas crianças possam ter um Natal normal. Muito obrigado a todos e muito bom fim de semana.